Oi, tudo bem? Bom, esse vídeo não vai ser uma aula, eu tô aqui sentado no meu cantinho de sempre, onde eu sempre dou algumas aulas pra vocês, mas hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o meu ponto de vista das coisas, sobre o que eu acredito. Bom, acho que a gente podia começar falando um pouquinho, a gente tentando imaginar ou verificar como que funciona o nosso sistema educacional. Tem coisas aí que eu acho muito defasadas no jeito que a gente aprende as coisas, no jeito que a gente estuda as coisas. Se você for pensar hoje, o nosso mundo funciona de um jeito muito diferente do que ele funcionava há 5, 10 anos atrás. Essa nossa revolução tecnológica, a velocidade com que as coisas vão surgindo no mundo hoje tem transformado o nosso jeito de enxergar as coisas muito rapidamente. As coisas mudam muito rápido. E o nosso meio de estudar é muito antigo. Você chega, você senta numa cadeira, cala sua boca e assiste uma pessoa te dizer o que é certo. Se você quer ter sucesso, você precisa ser um bom aluno, estudar, tirar boas notas, seguir aquilo que o professor tá te dizendo, entrar numa boa universidade, fazer um bom curso, engenharia, direito, medicina, ter um bom emprego e alcançar uma aposentadoria com dinheiro. Então a gente tá seguindo um caminho que você leva a sua vida, detestando as segundas-feiras, adorando os finais de semana, reclamando até a sua aposentadoria pra então aproveitar a vida. que sentido faz isso? Nesse mundo moderno em que a gente tem tantas escolhas, progressivamente as escolhas vão aumentando. E o nosso sistema educacional tem se formado numa estrutura linear, que você tem que seguir aquilo que te é dito pra que você chegue num caminho que também te é dito ser o caminho correto. E a nossa escolha? Por que a gente não contesta isso? E por que a gente não decide tomar as decisões sobre a nossa própria vida? Por que a gente não decide o caminho que a gente vai seguir? Por que a gente tem essa pressão? Isso acaba gerando o... O que me deixa, assim, assustado que é uma pessoa olhar e dizer eu já estou há três anos no cursinho, eu não vou fazer medicina, eu vou fazer enfermagem. Qual o problema de uma pessoa ficar no cursinho? Por que você tem que decidir assim que termina o colégio, qual o seu caminho? Por que você está submetendo a uma pressão social que te diz quanto tempo você tem que ficar em cada coisa? Que te diz o prazo que você tem pra realizar o seu sonho ou o prazo que você tem pra seguir aquilo que é o seu talento. Qual o sentido disso? O que te faz sair da cama de manhã? É a sua paixão. É aquilo que o Freud chamou de libido. É isso que vai fazer você não detestar uma segunda-feira. Se você não... se a sua vida começa já baseada em não ter escolha daquilo que você vai fazer você não sai da cama. Quanto mais paixão você tiver por aquilo que você faz mais você vai render naquilo mais você vai fazer a diferença. O mundo precisa pra funcionar de uma quantidade infinita de talentos diferentes. e a gente passa às vezes a vida sem conseguir imaginar no que que eu sou bom o que eu sei fazer bem o que eu tenho na minha vida que faz uma hora aparecer cinco minutos. E você sabe muito bem que quando você faz alguma coisa que você gosta de fazer uma hora aparece cinco minutos. E pelo contrário quando você faz alguma coisa que você não gosta de fazer cinco minutos parecem uma hora. e aí a gente acaba passando por questões sociais que vão moldando o nosso caminho que vão guiando o que a gente tende a fazer a gente vai passando a vida inteira com cinco minutos que parecem uma hora. E a vida acaba sendo cumprida cumprida ao invés de larga. A vida tem que ser larga não pode ser cumprida. A gente tem que aproveitar as coisas da vida. E aproveitar as coisas da vida muitas vezes é sair desse efeito manada desse caminho que a gente é impelido a seguir. É difícil a gente sair do efeito manada e tomar as próprias decisões. Quando o seu caminho foi direcionado de uma maneira extrínseca de fora pra dentro alguém de fora veio e direcionou o seu caminho você se abstém da possibilidade da escolha. E a escolha ela é uma coisa muito paradoxal porque ao mesmo tempo que ela é uma possibilidade ela é uma responsabilidade. Então é muito difícil você chamar pra si a responsabilidade da sua vida e decidir o que você vai fazer a partir dessa escolha que você eventualmente tomou. E aí entra o meu grande questionamento sobre o nosso sistema de educação. Porque o nosso sistema de educação hoje funciona nessa maneira antiga que é uma maneira quase que industrializada de educar as pessoas de uma produção em série. O nosso sistema educacional ele é padronizado é assim que você tem que fazer. Esse nosso sistema educacional ele não prevê a tomada de responsabilidade. A nossa educação decide por você o que você tem que fazer. Ou seja a gente está precisando de uma revolução não uma evolução. Eu vejo uma metodologia muito clara eu vejo uma linearidade muito definida mas não é de linearidade que o nosso mundo funciona hoje. As pessoas de maior sucesso hoje são as pessoas que quebraram os paradigmas que fugiram do modelo que saíram do efeito manada mas o que a gente faz é nada mais do que um paradigma do que um modelo. O pensamento hoje é linear na escola no cursinho na faculdade e quando eu olho para o mundo o sucesso está na pluralidade na criatividade na visão quem sou eu para falar isso? Ninguém mas é o que eu acredito e é claro que a gente não vai acertar todas as vezes a gente vai acertar e as vezes a gente vai errar e o que eu vejo a partir da observação das pessoas que tem sucesso é quem tem sucesso não é necessariamente o cara das boas notas o cara que seguiu essa metodologia linear é o cara que soube fazer escolhas e lidar com os resultados das suas próprias escolhas assumir as suas responsabilidades e a gente precisava ensinar isso eu acho que a internet hoje está sendo o meio para essa revolução crítica das coisas o o o o Obrigado.